Ora, cá estou eu para a quarta e última parte, espero eu, desta série de vídeos. Eu vou agora mostrar-vos rapidamente a importância desta borracha aqui, deste carimbo transparente. Eu, como vos disse na primeira parte, na apresentação, entre aspas, do vídeo, disse que para estas placas geométricas convinha utilizar estas borrachas transparentes e por um motivo é que nós normalmente tencionamos posicioná-las no sítio certo. E então nós só podemos metê-las no sítio certo com a ajuda destas borrachas aqui. Eu vou tentar aplicar um na minha unha, portanto, só para vocês verem o que é que eu quero dizer. E então vou fazer, vou tentar fazer o design com o branco outra vez, utilizá-lo antes de eu ir para o bicho, porque eu há bocado pus a acetona para ver se conseguia fazer daqui alguma coisa. Mais uma vez, tenho aqui o material todo à mão, portanto, o algodão com a acetona, o raspador, a borracha, tudo limpinho, que é para tentar que saia tudo bem, tudo logo à primeira. Então, vou aplicar aqui num design qualquer, à escolha, vou escolher este aqui. Portanto, vou aplicar o meu verniz, que já está mais para lá do que para cá, e vou raspar. Com a borracha transparente, vou ir buscar o design, portanto, como vêem, ele está aqui bem, vou tentar fazer o zoom, ele está aqui bem posicionado, está bem, transferiu bem para a borracha, e vou agora transferi-lo para a minha unha. E para o posicionar bem, eu entretanto tenho medo que isto se seco, que para estar a explicar não é fácil, mas se secar também faço novamente. Para estar a posicionar bem, eu preciso de ver através daqui, e vocês se verem através daqui, vocês veem o design ali por baixo, como podem ver aí. Agora, eu vou tentar posicionar a minha unha de forma, que seja fácil para vocês ver o design, porque não é fácil mostrar isto aqui em vídeo, pelo menos da maneira que eu estou a fazer, não é nada prático. Portanto, vou tentar fazer o melhor. Vocês conseguem ver a minha unha ali por baixo. Ele não está bem centrado, porque de facto é difícil captar este momento em vídeo, mas o que interessa é isto, é o facto de vocês poderem ver. É claro que vocês quando estão a fazer isto assim, nesta posição virada para vocês, vocês conseguem ver muito melhor, e eu agora que estou a olhar para aqui, neste direito, estou a ver que isto está completamente torto. E a prova é que isto não saiu nada a meio. Mas agora, sem me preocupar com a filmagem, vou aplicar novamente isto, vou tirar este, e vou aplicar novamente como se estivesse a fazer, sem estar a filmar, sem ter de estar a explicar, que é para vos mostrar como é que isto se faz, e o facto que isto é mais rápido. Normalmente, com a unha virada para nós, isto torna-se muito mais fácil. E então, vou limpar aqui o excesso de acetona, vou voltar a pôr a porcaria deste verniz que já está seco em cima deste design, e vou voltar a carimbar na minha unha, mas sem perder muito tempo, uma vez que eu já expliquei. Portanto, raspo, vou buscar o design, e vou tentar posicioná-lo ao máximo no sítio onde eu quero. Já está bem melhor. Pronto. Não usei aqui aquele líquido, aquela película que eu vos disse, portanto, poderia ter evitado esta parte aqui de estar a limpar de lado, mas isto também é só para mostrar, é só para vos relembrar que este produto existe, e que ele dá muitos jeitos, sobretudo quando estamos a fazer as unhas a alguém, porque evita de perder tempo, evita de pôr tanta acetona em contacto com a unha, não sei o que, portanto, evita-me dar tudo coisas, mas vocês podem ver que ele está cá. Ainda não está muito direito aqui deste lado, possivelmente porque a minha unha também nasce um bocado torta, e então nasce um bocado para o lado, como vocês podem ver aí, ela já tem um crescimento bom, ela nasce um bocadinho para o lado e então é capaz de ser por aí. Vou tentar aplicar outro, outro design qualquer. Olha, vou escolher este aqui, só para terem mais um exemplo, e vou fazer novamente sem explicar, vou fazer nesta unha, aqui peço eu, mas acho que, acho que vocês estão, estou a tentar transmitir a ideia, e acho que vocês devem estar a entender. Raspei, fui buscar o design, e apliquei, portanto, queria-vos mostrar bem como deve ser, lá está. Isto por a mão ao contrário é um bocado complicado, mas pronto, ele está no meio da unha, basicamente, como vocês podem ver aí, e pronto, é isto, é que se quer, quando se utiliza uma borracha transparente, e no que diz respeito a aplicar os designs com, os designs geométricos. Eu de outra vez consegui fazer com a borracha da Moiu, porque foi para essa revisão, para esse design que eu usei aquela borracha, sinceramente, eu acho que até foi milagre, porque é que a borracha não é transparente, e foi sorte, mas lá está. Isto é uma coisa que, às vezes, quando não sai bem à primeira, quando não se consegue fazer bem à primeira, tem que se tentar uma segunda vez, é como muita coisa na vida, há que ir tentando, e há que ir praticando, e há que não ter medo de fazer mal, porque isto são coisas que não, felizmente, se nós fizermos mal, temos sempre a hipótese de, de recomeçar a fazer bem, portanto, não há que ter medo nenhum, é uma questão mesmo de praticar, e de ter os materiais certos. Portanto, esta placa aqui, eu não vos mostrei os desenhos todos, mas ela é muito, tem muitos desenhos diferentes, todos eles geométricos, e é muito gira. Eu não sei se vocês gostam deste tipo de placas, esta é a Oli Shapes nº 4, portanto, ela é super bonita, eu gosto, gosto muito deste design aqui, e pronto, era em relação à borracha transparente. Portanto, vamos passar de seguida, e por último, a esta placa, esta placa foi-me enviada pela Moiu, e ela faz parte da coleção Explorer, e é o nº 29. Eu já vos tinha mostrado num vídeo anterior, mas não a tinha, não tinha feito de revisão da placa, porque tinha escolhido outra placa, para fazer o design da borboleta, e hoje vamos tentar carimbar estas carantonhas, estes esqueletos aqui, com diversos vernizes, para ver a qualidade do verniz, para ver a cor, que é em cima de preto e em cima de branco, e vamos, então, vou-vos mostrar agora, como é que se usa esta coisa aqui. Portanto, a placa é esta, mais uma vez, tenho que ter tudo aqui à mão, eu vou usar desta vez, outro carimbo, vou usar este, que eu vos tinha mostrado no primeiro vídeo, acho que foi no primeiro, vou usar este aqui, porque estou mais habituada a usar este, e porque não há necessidade, neste caso, de estar a usar, penso eu transparente, uma vez que não vamos carimbar na unha, portanto, não precisa de estar muito certo, vamos carimbar em cima dos papéis, que eu tenho aqui, e portanto, vou tentar, por isto aqui, o máximo, mais chegado para mim, que é para não demorar muito, a carimbar, para vocês poderem ver, bem como é que, como é que fica, sem o verniz de secapo, isto é um verdadeiro, isto, e estar a explicar, como é que se faz, e estar a, a esperar que o verniz não seque, portanto, nós falámos, esta, este stencil aqui, é para vos permitir, de, portanto, obter o carimbo, da forma que vocês, do formato que vocês quiserem, podem obter arriscas, podem obter as setas, podem obter as bolinhas, podem obter uma linha, estrelas, pronto, as francesas, o triângulo, o que quiserem, eu aqui vou utilizar, o triângulo, portanto, vamos utilizar este aqui, e vou utilizar o triângulo, para quê? Vou tentar, o que é que eu vou tentar, apanhar? Vou tentar apanhar, isto tem que ser, um bocado estudado, não pode ser assim, de repente, convém mesmo estudar, o desenho que vocês, querem fazer, porque, tem que ser, isto tem que se tirar medidas, e então, ao tirar medidas, vocês estão a perder tempo, e não podem fazê-lo, quando isto estiver, estiver seco, e então, eu acho que já escolhi, exatamente, já escolhi o meu desenho, eu vou fazer, vou tentar, lá está aquela coisa, vou tentar apanhar, com o triângulo, esta, este, este esqueleto aqui, esta, esta caveira aqui, não é um esqueleto, é uma caveira, vou tentar apanhar, esta caveira, para carimbar, só a parte do triângulo, no papel, pronto, é isso que, é isso que vou tentar fazer, e, mais uma vez, vou fazer as coisas, mais rápido, que é para ver, se me consigo safar, bem à primeira, porque senão, os vernizos vão secar, e já nem vou fazer, com o branco, que é para ver, se ele não, que é para ver, se não, se não me espalha, o comprido outra vez, é, vou fazer, vou fazer, com este, amarelo fluorescente, não, vou fazer com o verde, porque o amarelo fluorescente, já usei há pouco, é isso mesmo, vou fazer, com este verde, se bem que ele é um bocado, hum, pergainhente, é um bocado mais, menos líquido, que os da Born Pretty, portanto, eu vou ver, como é que me vou safar, com isto, portanto, vou pintar, a zona, que eu quero, apanhar, com, bolas, isto não estava previsto, lá está, nos meus vídeos, acontece sempre alguma coisa, que não está prevista, felizmente, eu, quando estou a fazer, vídeos, tenho uma espécie, de roupa, de combate, e portanto, mesmo se eu me sujar, não há problema nenhum, pronto, vamos continuar, o que estávamos a fazer, e vou, então, estas tampas, são tão pequeninas, que isto é normal, que se escape, do dedo das pessoas, não, e depois, o facto, de ter as unhas, compridas, quase o tamanho da tampa, também confesso, que não ajuda, mas pronto, pronto, ora bem, o verniz, está aplicado, na, portanto, na, na caveira, que nós queremos, vamos raspar, isto tem que ser rápido, portanto, lá está, vou fazer um bocado isto, sem explicar muito, vou posicionar, o triângulo, precisamente, no zito, onde eu quero, vou buscar, a coisa, e carimbo, e de facto, consegui carimbar, mas o problema, é que não se vê grande coisa, porque o verniz, lá está, eu disse há pouco, e é verdade, o verniz, os frascos, estão muito cheios, não dá para misturar, ou seja, aquela gosma esquisita, que traz o verniz, não fica misturada, com a cor, e é uma pedaria, portanto, eu vou fazer, com os da Born Pretty, porque já vi, que os do mundo de unhas, vou ter que guardar, para fazer, outras coisas, porque de facto, não é nada prático, carimbar com eles, então, vou fazer, vou renovar, a perícia, com o amarelo, da Born Pretty, este amarelo, é o, eu não sei o número, pronto, não sei, que número é este, mas depois, posso procurar, e meter na descrição, ou se quiserem, também podem perguntar, vou então, pintar o desenho, outra vez, raspar, posicionar, o triângulo, mais ou menos direito, tirar o excesso, daqui da parte de cima, que não entrasse a ninguém, e carimbar aqui, e por acaso, não ficou lá tudo, mas ficou lá alguma coisa, portanto, isto hoje, esta quarta parte, está a ser um bocado estranha, portanto, lá está, isto é o amarelo, por cima do preto, fica muito bonito, fica uma espécie de um amarelo fluorescente, não sei se está bem, para sobressair aí na imagem, fica giro, isto, é raro acontecer com os vernizes, normais, é mesmo verniz especial para carimbo, e vamos tentar outra vez, só para ver como é que, como é que isto vai, vai a carimbar em cima do branco, estes desenhos, isto tem que ser rápido, porque como é, os desenhos é assim, quando tem, eu já vos vou mostrar aqui, para vos dar um exemplo, isto tem traços tão finos, tão finos, tão finos, que quanto mais nós demoramos, a carimbar, pior é, porque seca mais rápido, ele vai secar mais rápido, como é lógico, num sítio, onde tem pouco verniz, que é nos traços finos, do que num sítio, que tem traços mais grossos, portanto, por exemplo, este design, que estamos a tentar fazer, vou esperar que isto foque um pouco, alô, sim, não, talvez, pronto, este é o design, que nós estamos a tentar fazer, ele tem traços muito fininhos, e então, nestes traços super finos, é normal que o verniz seco, muito mais rápido, e então, a aplicação tem que ser mais rápida ainda, este aqui ao lado, por exemplo, este é muito, é super giro, gosto muito deste, este aqui ao lado, tem os traços mais grossos, e o verniz vai secar, um bocado mais lentamente, portanto, podem ver a diferença entre os dois, os traços não têm nada a ver, aqui vai secar mais rápido, aqui vai secar mais lentamente, é isso que eu quero dizer, com, com o facto, quando eu digo que o verniz seca mais rápido, no desenho que tem traços mais finos, quero-me referir a isto aqui, vamos limpar então, a nossa borracha, e eu queria fazer uma coisa, às riscas, só para vos mostrar, mais um pouco daquela coisa, daquele utensílio, e do stencil, porque acho que aquilo até é giro, é preciso é saber lidar com aquilo, e eu nunca me daria esse trabalho, e então, vou, isto está limpo, a placa está limpa, a borracha está limpa, está tudo em ordem, vou utilizar o mesmo amarelo, e vou carimbar em cima de branco, desta vez, para vocês verem, e então, lá vamos nós, e vou fazer uma coisa qualquer, às riscas, aqui com o stencil das riscas, para vocês poderem ver, como é giro esta coisa, quer dizer, eu espero que seja, não é? Porque pronto, ora bem, tenho aqui as riscas posicionadas, esperem lá, que isto não está bom, eu já reparei, que isto arrasta o verniz, aqui por baixo, convém que esteja mesmo, bem raspado, portanto, vamos buscar as riscas, as riscas estão aqui, e vamos carimbar, em cima do branco, o que está ali, agora, o amarelo, sobressai, também, e as riscas estão cá, pronto, eu lembro, que o design, era este, e as riscas, estão aqui, portanto, o design, e as riscas, e pronto, fica assim, isto era no que diz respeito, ao stencil, onde é que está o meu, coiso, eu acho que vou ficar sem acetona, até antes do fim do vídeo, pronto, isto está ali, limpo, esta já foi, e então, vamos continuar com a das caveirinhas, só para vocês, só para vos mostrar estes desenhos, maravilhosos, que esta placa tem, e para vos mostrar mais algumas cores, dos vernizes do carimbo, informo, que esta coisa, também vai seguir, para o sorteio, uma vez que, eu não a utilizei, para aí, em dois anos, que tenho, portanto, ela vai, para o sorteio também, uma vez que ela, só foi utilizada, nesta revisão, portanto, isto até foi relativamente caro, na altura, mas eu queria experimentar, e o teste está feito, portanto, duvido muito, que vá utilizá-la novamente, e portanto, o melhor mesmo, é ela ir ter com a outra, e, ser, dada a alguém, que lhe vá dar uso, pelo menos, mais do que eu, portanto, limpar tudo, agora, limpar aqui também, a borrachita, este aqui, já utilizámos, portanto, não vamos utilizar de novo, vamos, fazer com estes, exatamente, agora bem, e até vou-vos mostrar, alguns, alguns designos, desta, desta placa, sobre, o branco, e, sobre o preto, e agora, não vou, não vou estar a esperar, tanto tempo, entre, aplicações, e buscar a borracha, e carimbar, e não sei o que, porque não vale a pena, porque já falámos disso tudo, é só mesmo para vocês, verem então, os designs, desta placa, porque são mesmo, eu, quando me perguntaram, que placas é que eu queria, eu sem dúvida nenhuma, que esta foi a primeira que escolhi, porque, porque gostei mesmo, muito dela, e então, gostava de vos mostrar, rapidamente, os 10 anos que ela tem, portanto, um já está, notem, reparem no detalhe, desta coisa, isto é, um cor-de-rosa claro, e, reparem que, com alguma rapidez, isto transfere, que é uma maravilha, com os vernizes, volto a dizer, que estes, que eu estou a utilizar agora, são da Bono Pricky, com este mesmo verniz, vou buscar outro design, e vou carimbar em branco, que é para vocês, verem a diferença, e vou buscar um design diferente, e vou buscar um design diferente, agora bem, cá vamos nós outra vez, ele parece igual, mas ela é diferente, tem aqui uns poucos, que são semelhantes, mas, de facto, não são iguais, esta é a mesma cor, exatamente a mesma cor, que eu usei agora, em cima do preto, mas este, é em cima de branco, é o mesmo cor-de-rosa, sobre o preto, ele parece mais claro, sobre o branco, parece um pouco mais escuro, mas, é exatamente o mesmo, podem ver aqui, deixem-me ver se eu consigo encontrar isto, os dois lado a lado, o design também parece o mesmo, mas, é diferente, e lá está, a cor é a mesma, por cima do preto parece mais clara, por cima do branco parece mais escura, mas, sobressalha mesmo em cima dos dois, então, mais uma esfregadela, e agora, vou aqui buscar outra, e vou utilizar, vou utilizar o tal vermelho, de há bocado, que, que me estava a chatear tanto, vou utilizá-lo agora novamente, pode ser que ele agora, já tenha vontade, já tenha vontade, de me fazer a vontade, estou usando aqui dois saltos, aqui em cima da mesa, é uma festa, portanto, limpei tudo, e vou aqui buscar o meu vermelho, que mancha tudo, e mais alguma coisa, ele é muito pigmentado, e vou carimbar, em cima do vermelho, em cima do preto, já não sei, para perder muito tempo, vou, já de imediato, carimbar, com outro design parecido, mas, em cima da cor branca, que é para vocês verem, a diferença da cor do verniz, o efeito que ele faz, em cima das duas cores, agora vamos lá, vou buscar o design, tiro o excesso, se houver, e carimbo, e este verniz vermelho, parece-me que está com alguns problemas, eu já o utilizei, e ele até, se safou, muito bem, só que, começo a acreditar, que aquela coisa, que aconteceu há bocado, na borracha, na borracha grande, da Bundle Monster, foi por causa do verniz, vou tentar novamente, porque de facto, verdade seja dita, eu também não, acho que não o agitei, mas, vamos fazer outra tentativa, portanto, esta já a fiz, acho já, esta já a fiz, vou fazer esta aqui, e cá está ela, está ótimo, está ótimo, mesmo, está mesmo, muito bom, mais uma vez, eu só vou limpar antes, porque, este verniz é muito pigmentado, e, não quero, que ele fique preso, nas coisas mais fininhas, nos desenhos mais finos, da placa, a única coisa, com estes plásticos, das placas da Moiu, contrariamente, aos da Bundle Monster, é que, eles ficam manchados, seja, qual for o verniz, em princípio, eu, na outra vez, utilizei verniz preto, salvei, pois foi preto, para fazer aquela borboleta, e ela ficou manchada, e o verniz era da Essence, não era destes, e como vocês podem ver aqui, a placa está toda cagada, por trás, e, está manchada aqui, mas lá está, o facto de ela estar manchada, também não vai, não vai alterar nada, vamos mostrar então, o vermelho, sobre o preto, cá está ele, e depois, o vermelho, sobre o branco, é claro, que sobre o branco, as cores, ficam sempre, todas melhores, mas estes vernizes, surpreendem bastante, isto, é o design, sobre o branco, e, espero que vocês vejam, e que vocês entendam, porque é que eu gosto, tanto desta placa, ela tem desenhos, mesmo, bonitos, vou só, experimentar, de agora por isso, já não vou experimentar, mais nenhum, vou só limpar, aqui, a minha borracha, e dar mais, um esfregadão, um esfregadão, uma esfregadela, na minha placa, já estou aqui, a inventar palavras, e tudo, vou estragar, aqui, a minha placa, mais um bocadinho, até porque já estou, a ficar sem acetona, mas eu já disse, que ia ficar, sem acetona, até ao fim do vídeo, porque a quarta parte, de facto, está, assim, a modos que, que, em câmara lenta, ora bem, limpar a borracha, limpar o raspador, também merece, limpar a placa, novamente, porque não ficou bem, limpar a primeira, ainda tem muitos resíduos, de verniz, e não é isso que eu quero, eu quero que saia, o máximo possível, e está a resultar, e depois vocês também, para limpar as placas, vocês podem também limpar, em vez de estarem a limpar, com algodão, porque o algodão, acaba sempre por se desfazer, e fica todo, cheio de buracos, e eu estava a filmar, com o zoom, portanto, o algodão, acaba por ficar, com buracos, e a rasga, e não sei o que, vocês podem utilizar, um pano, com, com acetona, pronto, porque assim, acabam por limpar, logo, muito mais facilmente, e vocês podem ver aqui, que com todos os fregantes, que ela levou, e as raspadelas, e não sei o que, ela não tem aqui, a risco nenhum, por causa do raspador, que é muito, é muito soft, e então, lá está, agora, como eu vou experimentar, outras cores, isto agora vai ficar manchado, aqui no meu, no meu, silicone, mas também não interessa, nada para agora, vou então, só experimentar, este aqui, do mundo de unhas, que é uma espécie, de dourado, vintage, não sei que cor é esta, eu gostei dele, quando o vi, confesso que ainda não o experimentei, ele também é muito peganhoso, não sei o que é que, não sei bem, o que é que vai sair daqui, acho que parece que, parece que ele é muito seco, mas, na mesma, vamos tentar, e, como que se costuma dizer, seja o que as quiserem, e vou carimbar, em cima do preto, e fica girão, é peganhoso, mas é bonito, está muito bem definido, não tem falhas, está muito bom, portanto, vamos agora, este aqui, está aprovado, queria experimentar também, este da OAPI, que eu vos mostrei logo, ao princípio, queria ver, como é que este, ia ficar, porque já o experimentei, mas já não me recordo muito bem, como é que, como é que correu a experiência, então, este aqui tem que se olhar muito bem, porque ele é muito líquido, e é este, ele é muito líquido, e então, os pigmentos ficam no fundo, e por ele ser muito líquido, também vou tentar fazer, aquele design, mais fininho, com os traços mais finos, porque acho que, é capaz de funcionar bem, aqui em cima, isto é cartolina, que eu estou a utilizar, para vos mostrar as cores, não sei como é que isto vai sair, e esquece de limpar a borracha, não sei como é que vai sair aqui, mas vou tentar, não ficou muito mal, mas podia ficar melhor, mas como eu me trazei, na limpeza da borracha, também é normal, eu só acho que estes traços, são demasiado finos, eu não sei se, se não seria melhor, fazer um traço, um pouquinho mais grosso, nas placas, porque, de facto, isto seca tão rápido, que a gente não tem tempo, de fazer rigorosamente nada, praticamente, e no entanto, eu pus uma boa camada, e estou a fazer isto, o mais rápido possível, pelo menos, o mais rápido que posso, e, não ficou mal, podia ter ficado melhor, mas não ficou muito mal, portanto, esta foi a primeira tentativa, esta coisa aqui, esta espécie de tentativa de carimbo, e esta foi a segunda, que ficou muito melhor, este, é o tal OPI, o prateado, não sei se ele parece branco, aí no ecrã, mas este é prateado, mas este é prateado, e a sorte, acho que foi, este verniz é muito líquido, porque senão, hoje não sei se conseguia, vou carimbar este desenho, como deve ser, porque eles, têm de facto, traços muito, muito fininhos, e, assim, torna-se difícil, então, agora, para, terminar, vou só, tentar, com um dos vernizes, da Kiko, vou experimentar, com este verde, só para vocês, verem como é que é, porque, entretanto, se quiserem comprar, se encontrarem, já ficam a saber, se funciona ou não, eu já experimentei, com o rosa, acho eu, e funciona muito bem, mas, às vezes, funciona bem com uns, e não funciona bem com outros, a mim, disseram-me, que funcionava com todos, eu fui a correr, a buscá-los, porque sabia, que eles estavam, em outlet, e que iam sair, da venda, mas, e funciona, muito bem, portanto, este, este verde aqui, é, o da Kiko, e ele tem, um efeito, metalizado, aqui na cartolina, não dá para ver muito bem, porque a cartolina, acaba por sugar, um pouco, o líquido, do verniz, ele acaba por sugar, muito mais rápido, na cartolina, não dá para ver muito bem, mas, na unha, fica o efeito, mais metalizado, e portanto, uma vez, que o da Kiko, funciona, que já foi, testado, não vou testar, mais nenhum, porque, não adianta, vou testar, um destes aqui, porque estes aqui, não sei se, não sei se conseguem, ainda comprar, não sei se ainda há, mas, de qualquer maneira, podem tentar, eu vou experimentar, um destes mais finos, que eu acho que não vai resultar, porque este é muito, tem muitas, tem uma espécie, de umas purpurinas, muito fininhas, e normalmente, estes, para os mais finos, não são lá grande coisa, pela experiência, mas, pode ser que funcione, se não funcionar neste, tentamos no mais grosso, pois, não, acho que não vai ser daqui, grande coisa, mesmo assim, nota-se alguma coisa, estou a ver aqui, mas, num design mais grosso, vai-se notar mais, e é o que nós vamos, experimentar, já, a seguir, que é para acabar, com o vídeo, com a quarta parte, da série, de carimbos, vocês, tanto pediram, carimbos, carimbos e material, para carimbos, e o que é que usas, para os carimbos, que, realmente, sentem necessidade, de vos mostrar isto tudo, e mais alguma coisa, e ainda por cima, tinha que ser hoje, op, e pronto, este aqui, também ficou bom, relembro que, o verniz, é este, não sei se vocês veem muito bem, este é a cor, a referência é esta, se quiser encontrar, e a marca, deixa cá ver, um que se veja melhor, é esta aqui, e o resultado, não foi mau, pelo menos, eu gosto, foi este aqui, portanto, este, não, eles não são tão definidos, estes aqui, que têm este tipo, de purpurinas, portanto, este tipo aqui, não são tão definidos, como os lisos, que são estes, cromados, porque é normal, tudo que tem purpurinas, em carim, não fica, não fica muito, muito bem definido, mas mesmo assim, comparando um cromado, com este, acho que, até nem está nada mal, e por acaso, o design até ao mesmo, acho que não está mesmo, mesmo nada mal, portanto, só queria que vocês, vissem a bagunça, que para aqui vai, em cima da minha mesa, e eu até vou, tirar o zoom, e para vos mostrar, esta coisa toda, que para aqui vai, aqui o coiso, da acetona ao contrário, porque entretanto, acabou uma acetona, e isto tudo, badalhou, porque, coiso, e pronto, isto cheio de vernizes, que muitos de vocês, não conseguem ver daí, por causa da porcaria do candeeiro, mas está tudo ali, e mais outras coisas, que eu tenho aqui, destes lados escondidas, porque já utilizei, e pronto, e espero que, então, isto tenha valido a pena, para vos explicar, e tal, para vos mostrar, qual é o material, que eu uso para carimbo, considero que, expliquei tudo, da maneira que, mais me pareceu, que melhor me pareceu, e, falei-vos de todo o material, mesmo todo que eu tenho, para carimbo, não tenho mais nada fora isto, relembro que vou fazer, um sorteio, de placas de carimbo, que eu usei, nas revisões, e que, sei que já não vou usar, portanto, já usei nas visões, ou seja, elas já foram usadas, tudo bem, outras até estão novas, mas, está fora de questão, de ter, material para o lixo, porque eu não sou, não sou dessas coisas, e então, vou fazer o sorteio, com, todas essas placas, e mais algumas, com, o raspador, da Moiu, e o kit, o kit de estampagem, da Moiu, vou, oferecer também, os stencils, as placas, vão ser, da, da Bundle Monster, vão ser, daquela loja do ebay, que me costuma mandar coisas também, vão ser, algumas, que eu tinha aqui, que nunca utilizei, porque eu gosto de comprar, as coisas, e nunca utilizar, e vão, vou oferecer assim, uma data de coisas, e portanto, subscreva o canal, porque, eu vou colocar, um vídeo, a explicar, como é que, como é que, vou tratar, dessa história, do sorteio, vai ser agora, já para a semana, não sei, se vou oferecer, antes do Natal, ou logo após o Ano Novo, não sei, para começar bem o ano, talvez após o Ano Novo, mas também gostava de oferecer, no Natal, para que alguém, tenha uma prenda de Natal, a mais, mas ainda não sei, ainda vou pensar no assunto, portanto, podem subscrever o canal, para, para se manterem a par, sobre essa, sobre essa situação, espero que tenham gostado, espero que não tenha sido, uma seca, estes quatro vídeos, e se tiverem, mais alguma dúvida, que eu acho que, mesmo assim, foi bastante completo, mas, se, se, se entenderem que, falta alguma coisa, não sei o que, como sempre, eu estou disponível, no meu grupo, e, posso deixar, vou deixar o link abaixo, não posso, vou deixar, o link abaixo, do grupo do Facebook, ou então, em comentário, debaixo do vídeo, do Youtube, vocês podem fazer as perguntas, se quiserem, pronto, e agora vou limpar, esta coisa toda, e vou vos deixar, também, em paz e sossego, porque já falei muito hoje, beijinhos a todos, e obrigada por terem assistido, e aí, Vamos lá.